Então, veja, o que significa dizer que um problema está em NP? Basicamente, significa que, para aquele problema, eu ainda não consegui criar um algoritmo que resolva ele em tempo polinomial. Pode ser que esse problema, na verdade, esteja em P e eu só não consegui chegar em uma resposta boa para ele, ou pode ser que ele não esteja em P, mas aí eu também não consigo provar isso muito fácil. Então, só dizer que um problema está em NP não é tão forte assim. Seria legal ter algum tipo de argumento que fortalecesse a hipótese de que o problema não está em P. Então, só porque eu não consegui, não significa que ele não esteja em P, mas talvez a gente consiga convencer falando que esse problema é NP completo. Um problema é NP completo se ele está em NP e todo outro problema de NP se reduz em tempo polinomial para esse problema aqui, certo? Então, o que isso significa? Qualquer problema X que estiver em NP, eu consigo reduzir, X reduz para Q, certo? O que isso significa? Que a gente acabou de criar um algoritmo para o X que usa um algoritmo do Q. Mas isso vale para qualquer problema que esteja em NP, certo? Qualquer problema que esteja em NP tem um algoritmo se o Q tiver um algoritmo. Então, se Q, em particular, tiver um algoritmo polinomial para resolver o Q, eu vou conseguir um algoritmo polinomial para resolver o X, qualquer X, qualquer X que está em NP. Então, se eu tenho um problema NP completo e eu consigo criar um algoritmo polinomial para resolver esse problema, na verdade, eu vou estar dizendo que P é igual a NP, porque eu vou estar criando um algoritmo polinomial para todos os problemas de NP. E é aqui que a gente ganha toda uma bagagem quando a gente diz que um problema é NP completo. Na verdade, a gente está dizendo, olha, eu não consegui resolver esse problema em tempo polinomial e, ainda mais, eu consegui reduzir todos os problemas de NP para ele, a tal ponto que se eu conseguisse resolver esse problema, eu responderia a pergunta mais essencial da computação, se P é igual a NP. Então, a ideia é bem essa. Quando a gente fala que um problema está em NP, na verdade, é só isso. Eu não consegui encontrar um algoritmo bom para ele. Talvez esse algoritmo não exista, mas só significa isso. Para esse problema, eu não consegui criar nada. Agora, quando eu digo que um problema é NP completo, na verdade, eu estou dizendo que todos os problemas de NP se reduzem para ele, inclusive problemas que são NP completos também. E ninguém conseguiu encontrar nenhum algoritmo para nenhum desses problemas, então, provavelmente, esse algoritmo não vai existir mesmo. A gente pode dizer que um problema é NP difícil se todo outro problema de NP se reduz para esse problema. Então, é bem parecido com o que eu acabei de falar para NP completo, certo? Na verdade, a gente pode até reescrever o que a gente definiu NP completo, dizendo que o problema é NP completo se ele pertence a NP e é NP difícil ao mesmo tempo. Por que eu precisei, então, criar duas classes se elas não são tão diferentes assim? Bom, qual é a diferença, na verdade? A diferença é que aqui eu estou exigindo que o problema esteja em NP e aqui não, né? Então, essa é a única diferença. Ou seja, eu estou afirmando praticamente que existem problemas que não estão em NP. Então, que tipo de problema será que eu não consigo criar um algoritmo verificador para ele? Um problema de otimização, né? Por exemplo, se eu te dou uma entrada para o problema da mochila e eu te dou um conjunto de itens, você consegue me dizer ou verificar ou criar um algoritmo verificador que confirme se aquela é a solução ótima, se aquele é a melhor forma de selecionar itens para aquela mochila? A única forma de responder sim para isso é se eu conseguisse resolver o problema da mochila. E aí, em geral, a gente usa essas duas classes mais nesse sentido, tá? Quando eu digo que um problema de otimização é NP difícil, a sensação é aquela mesma, que ele provavelmente não vai ter um algoritmo polinomial que eu resolva, porque senão eu conseguiria resolver todo outro problema em NP. Se eu tiver um problema de decisão e eu disser que ele é NP completo, provavelmente não tem um algoritmo de tempo polinomial que o resolva, tá? Então, basicamente, essas duas são só por causa dessa diferença, porque problemas de otimização a gente não consegue colocar dentro da classe NP. Então, ok, se é tão importante assim mostrar que um problema que você não conseguiu encontrar um algoritmo polinomial é NP completo, como que eu mostro que um problema é NP completo? Bom, eu posso partir da definição, né? Primeira coisa, eu tenho que mostrar que esse problema está em NP. E segunda é mostrar que... Eu vou enumerar todos os problemas de NP. Pega lá um problema que está em NP, reduz ele para o meu problema. Eu vou chamar esse problema aí de novo, certo? Mas veja, enumerar todos os problemas de NP, quem são todos os problemas de NP? Isso não é algo viável de ser feito, certo? Mas a questão aqui é que a operação de redução, ela pode ser composta, né? O que isso significa? Se eu estou reduzindo de A para um problema B, certo? O que significa, né, que eu estou criando um algoritmo para A que usa um algoritmo de B. Se eu consigo reduzir do problema C para o problema A, então, eu também consigo reduzir C para B, ok? Então, a redução pode ser composta. Então, para mostrar que um problema é NP completo, a gente não precisa enumerar todos os problemas que estão em NP e reduzir para ele. Basta que eu encontre um problema que já é NP completo e reduz a esse problema para o nosso. Então, por exemplo, se eu sei que o problema A é NP completo, certo? Então, pela definição, todo problema X que estiver em NP reduz para A, certo? Aí, o que eu estou falando aqui é eu tenho esse problema B aqui, que é o meu problema novo, eu não sei nada sobre ele. O que significa reduzir A para X? Então, A reduz, aliás, para o B, né? A reduz para o problema B. Bom, se A reduz para o problema B e eu sei que qualquer outro X que está em NP reduz para A, então, na verdade, eu sei que qualquer outro problema X que está em NP também reduz para o B, tá? Então, sabendo isso e fazendo essa única redução, a gente ganha também a redução de todos os problemas de NP para X. Então, agora ficou bem mais fácil. Basta que eu encontre um único problema que já é NP completo e reduza ele para o nosso problema. Por exemplo, a gente viu que o problema da mochila está em NP, certo? Já argumentei que ele está em NP, porque para qualquer instância sim da mochila existe um certificado que garante que ela é uma instância sim, tá? E é um certificado que eu consigo verificar rapidamente se ele realmente é um certificado. Eu consigo, de fato, só olhar para aqueles itens e verificar se eles cabem na mochila, se eles tomam mais do que um certo valor. Outra coisa que a gente viu é uma redução do subset sum para a mochila, certo? Num outro vídeo aí. E aí eu estou falando para vocês que o subset sum, ele é NP completo. Então, eu peguei o problema subset sum que eu estou afirmando ali que é NP completo, o que significa que todo mundo de NP reduz para ele, certo? E aí eu só reduzi do subset sum para a mochila. Então, na verdade, todo mundo de NP também está sendo reduzido para a mochila. Então, o problema da mochila também é NP completo, certo? Porque ele está em NP e todo mundo de NP se reduz para ele. Qual o problema dessas afirmações aqui? Como que a gente sabe que o subset sum é NP completo? Porque eu precisei fazer essa mesma coisa para ele. Eu precisei pegar um outro problema que era NP completo, reduzir para o subset sum, e aí eu provei que ele era NP completo também. Mas isso está ficando meio circular, né? Aonde que isso vai parar? Quem é o primeiro problema NP completo? Então, precisou em algum momento existir o primeiro problema NP completo para eu conseguir provar os outros a partir dessa única redução. E esse problema é o 3SAT, tá? Ele é um problema onde a gente recebe uma fórmula que está na forma normal conjuntiva. Ela contém literais de variáveis booleanas, x1 até xn. Então, o que isso aqui significa? Uma fórmula com variáveis. Então, isso é uma fórmula. Então, uma fórmula com variáveis booleanas. Então, isso aqui, x1 é verdadeiro ou falso. Cada um aqui, cada xi é verdadeiro ou falso. Então, a gente diz que um xi é uma variável booleana. Agora, o xi e o seu complemento são literais. Essa forma normal aqui, 3CNF, significa que cada cláusula dessas tem três literais. E as cláusulas são conectadas por conjunções, por S. Será que existe uma forma de atribuir valores, verdadeiro ou falso, para essas variáveis aqui? De tal forma que essa fórmula, que ela seja verdadeira, certo? Então, por exemplo, se eu der verdadeiro aqui para o x1, é claro que a negação dele vai ser falsa, certo? Então, essa cláusula já ficou satisfeita, né? Porque basta, ou, basta que uma das coisas seja verdadeira. Mesma coisa para essa cláusula aqui. Agora, para essa ficar satisfeita, eu poderia, por exemplo, dizer que o v3 é verdadeiro, né? E aqui, ó, aqui seria verdade também. Nem importa muito que eu fale para os outros. Por exemplo, se o x2 é falso, então o x2, se a negação do x2 for falsa, né? Então, o x2 vai ser verdadeiro. E aqui eu posso dizer que o x4 é falso, então a negação vai ser verdadeira. E essa aqui é uma fórmula sim, né? Então, existe uma forma de atribuir valores para as variáveis, e as variáveis só são x1, x2, x3, x4. E que satisfez essa fórmula, certo? Esse é um teorema, um resultado bem clássico em computação, porque dois pesquisadores, de formas diferentes, inclusive, provaram que esse problema é NP completo. Pela primeira vez, quando a gente não tinha nenhum problema NP completo ainda, eles provaram que esse é. Isso é feito de uma forma bem interessante. Então, a ideia é que qualquer que fosse o problema em NP, a gente conseguiria reduzir para uma fórmula. De tal forma que quando essa fórmula pudesse ser satisfeita, o problema fosse uma entrada sim, né? E quando a entrada fosse sim, essa fórmula pudesse ser satisfeita. Na hora de provar que o 3SAT é NP completo, acabou que a gente ganhou outros três problemas relacionados, o circuit SAT, o SAT sozinho, que não envolve estar lá na forma normal. Enfim, esses três são NP completos. A partir deles, a gente consegue provar outros, vários outros. E no começo foi bem assim, surgiu essa definição de NP completo, provaram que esse é NP completo. De embalo, a gente já provou com os outros aqui. E depois a coisa começou a sair do controle. Tem muitos problemas NP completos. Muitos, muitos mesmo. Tchau, tchau.